Fala players, trazendo hoje novamente KQL Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar Tentando ajeitar o volume aqui do jogo, bom, eu tava tentando achar aí o túmulo né, mas tá difícil de achar Vou então não conseguir encontrar esse túmulo aí, onde que é? Cemitério subterrâneo, é a lápide, lápide assombrada Aqui não vai ser né, tem um verme mãe ali, mas eu já fui ali e não era Verme subterrâneo Famosa hotworm Peguei nível 24 Não sei nem se é aqui, o problema é esse De repente é lá na superfície o negócio e eu tô moscando aqui Não vai ser aqui no subsolo também, não faria sentido isso aí Que leve que eu tô aliás Deixa eu ver se eu lembro de ver, leve 24 42, 42 de ataque Boa, vamos voltar aqui pra cima Tem um local aqui que eu nunca consigo entrar Fala que tem que falar com o brabudo aqui Só que você fala com ele e tenta entrar ali e não dá em nada Falou que eu preciso esperar 20 horas pra completar novamente, mas eu nem entrei ali Estranho no mínimo Bom, o cemiteiro era pra cima E se eu for direto lá em vez de entrar Tentar Nossa cobra se matou Vamos usar aqui nossa habilidade pra correr mais Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos reto aqui Ó, deve ser por aqui, velho Vou apertar em todos aqui Pior que não vai ser aqui também, né Pra acabar de lascar tudo E eu já explorei tudo lá embaixo e não encontrei, velho Aconteceu alguma coisa aqui, velho Fez um barulho Deve ser a habilidade de algum bicho Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que será que é aqui, hein Para o cemitério subterrâneo Pra direita, né Tá apontando pra direita aquilo, né Pelo amor Se for reto ali Agora eu fiquei na dúvida Se isso aqui tá apontando pra direita Ou se é uma placa quebrada Tem que comer nesse jogo, né Vai correr não, mercego Maldito E agora, subir ou descer? Se é subterrâneo é descer Vamos ver o que tem aqui Cabana da Bruce Fique longe Ah tá, que eu vou ler isso Uma testão, doido Será que é aqui o tal do Do túmulo Altar 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 Por que eu não posso entrar aqui Mas não é aqui, então Maldito Túmulo Onde é que fica isso, velho Deixa eu ver aqui pra esquerda Porque tem alguma coisa ali Tomou, né Slime Isso aqui vai dar onde? Em algum lugar sinistro Legal Sei lá, mano, acho que não é aqui não Esse negócio aí Deve ser lá pro outro lado mesmo Depois eu exploro essas áreas aqui Mas tem umas dungeons Um grande aqui nesse jogo Mano, da hora Os cara Os caras não tiveram preguiça de criar dungeons Não Várias dungeons Tem que ver lá pra frente, né Como que vai ser Mas aqui Tem várias dungeons Pra level baixo Só não jogo mais esse jogo aqui Mais tempo Por falta de Tempo Mano, eu gostaria de explorar todas essas DG aí Eu gostaria de explorar todas essas DG aí Ah, tem um cemitério ali Tem um cemitério ali pra direita E agora eu tô preso aqui Agora só sai daqui se eu eliminar os bichos Subir de nível Ué Não Deve ter sido alguma coisa Que armadura Ou ataque Nível mesmo eu não subi não Bom, mas então é isso No próximo vídeo eu acabo de chegar lá Então é isso aí Valeu, falou E até mais